Fala gurizada, beleza? Começar uma série de vídeos diferentes com vocês Isso é difícil de acontecer Obrigado mãe por ter lavado meu carro quando tava aí Então galera, vou Vamos fazer uns vídeos aí meio vlog com vocês Sem corte, sem edição Não vai ter pescaria Esses vídeos são Vídeos que Os youtubers famosos fazem, né? Os vlogs aí Eu não sei o que eu tô fazendo Mas dizem que tá certo, dizem que é legal, que a galera gosta Então Eu vou fazer também E A ideia é tratar sobre Sobre assuntos gerais aí Tipo Do que tá acontecendo De como o canal tá indo pra frente De coisas que eu tenho planejado E essas coisas Ó, tubo de vara, tudo aí Não tirei ainda da viagem Então vocês já dizem aí Se curte, se não curte, se achar que é balela Que não vale a pena Já diz, ah, não tem interesse Porque não vai ter pescaria Claro que eu vou falar sobre assuntos do canal Assuntos de pesca E possivelmente em loja E onde eu vou e tal Mas a Não sei se tem luz aí Estão me enxergando Mas a ideia é É falar sobre assuntos diversos Mostrar um pouco do dia a dia Da rotina do canal Porque eu tenho me dedicado bastante Bastante a isso Bastante tempo, né? Além do meu trabalho É evidente Quem me conhece aí sabe Ou quem não conhece também vai ficar sabendo Eu tenho minha profissão, obviamente Eu sou engenheiro Trabalho com a área de segurança Trabalho Sou engenheiro de segurança Então Inclusive quem aí Tem necessidade No Brasil inteiro Quem precisar de 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 alguém aí Da engenharia De segurança de trabalho Projetos aí na R12 Na R35 Trabalho em altura Máquinas Só falar comigo aí Que Nós damos um jeito Então A ideia é falar sobre um pouco de tudo E Da minha vida Da rotina Na verdade Do canal Não especificamente da minha vida Mas obviamente as coisas estão Juntas, né? Então A ideia é essa E E como as coisas estão evoluindo Então eu tenho me dedicado bastante Claro que sempre o trabalho na frente, né? Porque É de lá que Saem os recursos Pra manter o canal Rodando, né? Manter as pescarias E manter tudo mais Porque evidentemente O YouTube não Não dá dinheiro, né galera? Eu acho que só Youtubers realmente muito grandes Aí que vivem disso Ou Melhor Que pescadores, né? Pessoas que trabalham na pesca Que ganham realmente Vivem da pesca, né? Eu não vivo da pesca Nem do YouTube Eu trabalho Tenho minha profissão Pra poder Bancar essa estrutura Que o canal tá tendo Claro Com o apoio dos patrocinadores E tudo mais Isso tudo tá se viabilizando Então é isso A ideia é mostrar um pouco Do dia a dia aí De como as coisas estão acontecendo E se vocês não curtirem Já diz aí Já fala Aí eu vou botar o cinto Porque De certeza Já vou mandar na cara Põe o cinto Magabum Então Essa é a ideia Beleza? Já já volto com vocês Eu tenho que falar Sobre algumas coisas Que eu tô devendo Pra vocês, né? Então pera aí Eu já volto aí Que agora eu vou entrar Na rua aqui Galera Botei a câmera Num suporte aqui Espero que Não fique uma bosta Então eu tô devendo Eu tô devendo pra vocês Ainda uns três vídeos Lá do Juruena Da pescaria de Trairão Eu não tenho conseguido Tempo Tá muito corrido Eu tenho que Tô viajando muito Pela empresa E tô viajando muito Também pelo canal Pra pesca E pra outras coisas E eu fiquei dez dias Fora agora Não consegui montar nada Então assim Eu tô devendo pra vocês De Juruena Tô devendo Umas duas pescarias De roubalo Uma ou duas pescarias Que eu fiz Eu tenho alguma coisa Pra mostrar Então calma Fiquem tranquilos O canal sempre vai ter O material É que às vezes Eu viajo Fico fora E não consigo me dedicar a isso Eu preciso sempre parar Pra fazer Pra vocês terem ideia Um vídeo comum Assim que eu filmo Com uma GoPro só Quando eu vou pescar De barranco Alguma coisa assim É mais tranquilo Em duas horas Três horas Eu edito e posto Mas vídeos mais complexos Como o do Juruena Quando tem barco Tem uma sequência de imagens Filmo com as duas GoPros Essa 5 e a 4 Que eu uso no peito E mais às vezes Uma terceira câmera Que seja o Mateus Por exemplo Filmando lá no Juruena Com a Canon Isso Fica muito mais complexo O vídeo Essas edições Que vocês têm gostado Eu tenho mantido Mas isso demanda tempo Isso eu preciso aí De No mínimo Depois que eu já tenho Todo o material selecionado Eu preciso de um dia de trabalho Pra fazer um vídeo Bem legal pra vocês Então Fora selecionar Deletar o material Que não precisa Escolher as cenas Isso tudo É bem É pra mim Eu não sou profissional disso Se torna um pouco complexo E eu sei que quem trabalha Com isso também Se dedica muito Então não é fácil Mas assim Eu tô devendo os vídeos Pra vocês Fiquem tranquilos Que logo logo Eu vou postar Outro assunto legal Pra falar com vocês Eu vou postar esses vídeos Se vocês gostarem Evidentemente Eu vou postar mais seguida Eu tô devendo pra vocês também O SFB Responde Número 6 Eu acho Já bateu o número de likes Lá que eu pedi Então eu vou fazer isso Pra vocês Eu vou postar Eu tô indo Quarta-feira Hoje é segunda Que eu tô filmando Amanhã Terça-feira Eu devo postar esse material Quarta-feira Eu tô indo pra São Paulo Na Trade Show Galera Quem não sabe A Trade Show É a maior feira de pesca Esportiva do Brasil Voltado mais pra lojistas É claro Mas todo mundo pode acessar lá Tem um custo Um ingresso Vocês entram em contato Lá na Trade Show E perguntam Eu não sei E vocês conseguem Por lá Comprar ingresso E comparecer A Trade Show E eu vou estar lá Vai ter mais gente lá O pessoal todo da feira Então nós vamos estar no stand Da Luke Lá né Da Nelson da Camoura Mas vai ter Yara Vai ter O pessoal da Camaleza Vai estar lá Todos os staff da Yara Vão estar lá Vai ser bem legal Então Quem quiser comparecer Eu vou estar do dia 22 Ao 25 Lá na feira Pra conversar com todo mundo Trocar ideia Vou levar uns bonés Lá quem quiser Vou adquirir na hora Tá bom Então Esse é mais um recado Então O primeiro recado É que eu tô devendo as coisas pra vocês O segundo recado É que Estarei na Trade Show O terceiro recado Chegou As riscas matadeiras Os frogs da matadeira Lançamento matadeira Na Universo Fishing Então Quem quiser comprar Frog matadeira Ou iscas da matadeira É só entrar em contato Pelo WhatsApp Da Universo Fishing Aqui embaixo na descrição Tem o número É só mandar lá Ó Eu quero tal 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 isca Eles vão pegar essas iscas Vão botar no Mercado Livre Ou se você quiser depositar Tranquilo também Mas se não Você pode comprar parcelado Pelo Mercado Livre Eles montam um pedido lá E você compra E tá tudo certo O Universo Fishing Eu recomendo desde sempre Porque eu tenho total Segurança em fala Da Universo Fishing Que é Na loja aí Que todo mundo aqui Na região conhece Conhece o Leon Conhece a Jéssica E tudo mais Tá bom Então é isso aí Eu acho que é por aqui São vídeos curtos Não quero me alongar demais E Vejo vocês na Trade Show Aguardem que o material Do Juruena Tá chegando O canal tá legal Tem muita coisa Pra acontecer Se Deus quiser A gente só tende a crescer aí Beleza galera Valeu Obrigado E até mais Tchau tchau Tchau, tchau.